Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Não é para o suiteira, não é para a Nintendo. Certo? É um jogo AAA, feito pela Brave Division, chamado Project Bloom. Certo? Que é um jogo super, super ambicioso de ação e aventura. É uma nova IP da Game Freak. Bom, se for um jogo 2D, eu boto fé. Eu acho que não, Mestre Junião. Porque por ser um AAA, com tecnicamente um orçamento grande, vai ser provavelmente 3D. Certo? Não faz sentido. Porque a gente tem poucos times de desenvolvimento. Ela teria que crescer gigantescamente para poder fazer isso. Eu acho que isso aí vai atrasar um pouco. Vai ser interessante a gente ver Game Freak fazendo outras coisas. Ela fez alguns jogos muito bacanas. Eu não sei aqui quem conhece. Mas tem um jogo do Mega Drive, que não saiu do Japão, que é da Game Freak, que chama Pulseman, que é muito bacana. Certo? A Game Freak tem um jogo que é alguma coisa, acho que chama Tumble, The Badass Elephant, que é muito legal também. Certo? Então, é uma possibilidade de ser uma coisa bacana. Mas eu acho que bem mais para frente, não para agora. Sim. Bom, se o senhor não tiver mais nada a acrescentar... Não. O curioso é que só tem uma imagem, e por essa imagem não dá nem para saber, Marcelo, se o jogo é 3D. Não dá. É só uma imagem, assim, muito... É só para dizer, estamos desenvolvendo um jogo que não é um Pokémon. E é bonito, hein? Parece muito bonito. Né? Não. 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 Não.